Fala meus amigos e minhas amigas do canal Osias Ideias Criativas Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, daquele jeito hein Só projetão top hein Meu fornecedor, meu patrocinador do canal Bruno Realcola Lançou uma argamassa com impermeabilizante Ele falou, Osias, estou lançando essa argamassa no mercado aí Faço um projeto com essa argamassa Então a gente aproveitei o embalo que ele mandou a argamassa para mim Ele fornece material para nós aí E a gente fez esse projetado caseiro Gastando muito pouco, olha que incrível, que maravilha Transformamos uma peça da nossa casa aqui com essa argamassa tá galera Pode fazer o contrário de argamassa, pode fazer com AC2, AC3 Tanto que se geram na tua cidade, pode fazer que dá certo também tá Utilizei apenas a argamassa, não pus pigmento porque eu queria uma cor bem clarinha aqui Vou mostrar para vocês a nossa lamanderia aqui que é improvisada por enquanto aqui embaixo Mas a gente aproveitou para fazer aí, estava bem decaído, bem feio Vou mostrar para vocês no correio do vídeo aí né Vamos mostrar que vai ficar incrível, olha só que maravilha Quer saber como foi feito? Não pule o vídeo Se inscreva, compartilhe com seus amigos aí para o canal continuar crescendo aí com a gente que está indo super bem tá Os Ideias Criativas estão levando essas ideias para você decorar a sua casa gastando muito pouco, beleza? Deixa o like e ativa o sininho das notificações Vamos para esse passo a passo que está 100% vem comigo Então pessoal, vamos fazer essa textura projetada caseira aqui nessa pecinha que a gente tem aqui É uma pecinha improvisada, uma lamanderia improvisada, vamos ter muito projeto para fazer nessa Então vamos fazer essa textura aqui ó, tem uma textura antiga aqui, bastante buraco, bastante imperfeição Vamos fazer essa textura caseira aqui nessa parede, olha só, nessas paredes aqui nessa peça Tem uma textura bastante antiga aqui, vamos fazer por cima dela tá Usando argamassa e nada mais, vai ficar lindo esse projetado hein Olha aí os buracão Vamos mostrar o antes e depois aí como vai ficar Vamos junto galera Vamos lá 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 Puxar toda nossa argamassa Ac3 da paleta com o rolinho Ah Vamos esperar puxar aí Pra gente vir fazendo aí o amassamento aí né O desenho da Olha aí Fica coisa linda Galera Projetado caseiro Só aqui no canal Osias ideias criativas hein Argamassa AC3 Real cola argamassa de qualidade Olha aí Vamos esperando uma puxada, agora aplicamos sobretudo a parede aí e vamos ir fazendo o desenho aí do projetado, né? Vamos amassar toda essa textura que a gente fez aí, o rolo, o cabelo de anjo, né? E vamos dar sequência no projeto aí que vai ficar coisa linda, galera! Merece um like ou não merece? Deixa um like pra nós aí, galera! Olha aí! Sobretudo a parede já aplicamos, vamos ir fazendo aí o amassamento aí. Vamos junto! Vai aí, galera! Vamos fazer o amassamento da nossa textura aqui, tá? Uma desenfiladeira de plástico, pode ter uma de metal se você tiver aí, mas é bem fácil, bem só, esperamos dar uma puxada, filmar de perna aqui, olha assim, vamos suavemente, olha, fazer esse movimento aqui, ó, ó, vamos dar uma leve amassada aí na nossa textura, olha aí, bem fácil, não tem sentido nenhum, olha só, vamos dar umas amassadas, sempre limpando, galera, olha aqui, mostra aqui, sempre limpando a desenpenadeira, passa lá, molha com a esponjinha aí, ó, né? E vamos dando um ventilado no processo aqui, ó, ó. O desenho você escolhe aí, mas eu vou tentar aproximar o máximo do projetado aí, tá? Ficar idêntico ao projetado aí. E vai lá, limpa a espátula de novo, bastante carinho, tá gravando aqui, né? Vamos lá? É, vamos lá, olha aí, ó, vamos fazendo aí. Olha aí, vai se sujar, Lili, ei, Lili, que é pra ser pá do projeto aí também, olha aí, olha aí, bem fácil, bem fácil, não tem segredo nenhum, ó, tem que fazer o desenho, aleatório, ó, puxa pra cá, desenho você escolhe, tá dando ela pra pegar ele? Olha aí, passa um pouquinho mais, depois vamos lá, ó, 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 ó. Ó, 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 ó... ó, 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 ó ó, ó, ó ó, ó ó, ó 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, depois de a gente ter feito toda a textura amassada, a gente vai pingar vários pingos disso aí, sobre a nossa textura aí, com a ponta de uma espátula, a gente vai pingar vários pontos aí na parede, para a gente fazer aquelas... o efeito do projetado aí, né? Vamos pingar vários pontos, deixar puxar um pouquinho e vem com a desempenadeira aí, fazendo os desenhos, para dar aquele realismo mesmo do projetado, tá? Vamos aplicar vários pontos aí na parede, que nem eu estou fazendo aí no vídeo. Vamos esperar dar uma puxadinha aí, vamos vir... na sequência eu vou mostrar para vocês aí, vem com a desempenadeira de novo e vamos... fazer os desenhos aí, tá bom? Acompanha aí galera, pega a visão que o tempo não para e o barco não espera. Vamos juntos com Osias Ideias Criativas, que nem foguete! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.